Anônimo, que vai ter uma entrega de droga ali na região do Pesul, na quadra 10. E a gente vai verificar essa situação aí. Qual que é a cautela aí numa abordagem como essa? Ok, a gente sempre busca a segurança da equipe e da população. Uma vez que toda abordagem é abordagem de risco. E a gente procura aí seguir os procedimentos aí da polícia. Ok, agora a gente vai fazer uma campana, esperando aí até acontecer a negociação. Uma vez acontecendo a negociação, a gente vai pegar tanto o traficante vendedor quanto o comprador. Os policiais recebem o comando. O vermelho, papapinha índia. Copiado, copiado. A gente já tá no visual, já tá no visual, já tá no visual aqui, ó. Ele já tá pisando, viu? E ele tá pisando. Ele tá rumo no 14, vermelho. O vermelho, rumo a 14. Tá marcando. Tá pinando, né, policial? Tá pinando, tá pinando, tá pinando. O vermelho tá pinando na polícia aqui, ó. Prioridade, Luciade. Ele tá sentindo o 14. Vai pegar o P1, vai pegar o P1, vai pegar o P1. Ele voltou pela 10. Tá no conjunto H da 10. Do Pesu, conjunto H do Pesu, da 10. Ele tá no visual, por enquanto. Tá na 10 ainda do Pesu. Conjunto hotel. Tá pinando na criatura aqui, ó. Se você fica isso aí, que estiver na 10 do Pesu. Tá subindo para o P1. Subindo para o P1. Subiu para o P1. O vermelho, o Papa Alfa Índia. Subindo para o P1. Tá sentindo aqui? Atravessou. Atravessou Guariroba. Tá indo para Guariroba. Tá indo para Guariroba. Avenida da Guariroba, Avenida Oeste. Tá no lado da Brasal. Tá no lado da Brasal. 34. Pegou pela 34 aqui. Na rua de baixo, tá? Do 6 Shop. Entrada no Tanto Feliz. Tá pela rua de baixo do 6 Shop. O vermelho fugindo aqui da viatura. Subir fixo aí. Ele tá indo aqui pela rua de baixo. Provavelmente pegou a daí, né, policial? Provavelmente pegou o encarregamento de droga aí, ó, senhores. É abordar aí. Tá indo pelo sentido de baixo. Para, para! 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 P1, P1. P1, P1. Para! Para, polícia! Para o carro! Para o carro! Vai, vai, vai. Ele voltou pela... Voltou, voltou. Voltou pela via da Guariroba. Guariroba. Via Oeste. Via Oeste. Sentido aí 24 da Guariroba. Via Oeste. Do lado do... Da casa do cantador. Tá fugindo. Papal Palfa Índia. Um p*** vermelho. Informe aí. Vai, vai, vai. Papal Palfa Índia. As viaturas fazem um cerco pra deter o fujão. O condutor não desiste e segue em disparada. Bordou, bordou. Chegando aqui, né, policial? Positiva. A gente vai prosseguir na abordagem aqui agora. Os ocupantes do carro são imobilizados. Não vejo nada, senhor. Não vejo nada, não, senhor. Cala a boca, cala a boca. Parou? Pra que fazer esse caso, menino, senhor? Pra que você, fudida, meu? Eu tô fumando maconha, senhor. Oxe, que eles não fazem isso, não, senhor. E aí, gosta da vida louca? O que você acha? Nós não é da vida louca, não. Nós somos desgraçados. O grupo é flagrado com uma grande quantidade de dinheiro nos bolsos. Juntamente aí com os prefixos da Ceilândia, a gente conseguiu abordar o carro aí, ó, provavelmente eles que estão fornecendo a droga. E aquele dinheiro lá, parceiro? Tá cheio de dinheiro ali. O que é esse dinheiro aí? Não sei não, senhor. Você não sabe, né? Eu tava só fumando, eu não tô fazendo nada, não, senhor. Você fugiu, deu pinote em todas as vidas? Porque eu tava fumando maconha, senhor. Só isso. Não, eu não tô falando nada, eu só tava falando que eu tô fumando maconha, senhor. Tá lá, a seda lá, tudo lá. Não. E agora? Agora eu tô aqui. Nem sabia que tava sendo monitorado, né? Tá bom. E você, então? Um dos abordados aí do carro foi encontrado essa quantidade grande de dinheiro aqui, ele não sabe justificar a origem, e a gente contou, e é mais de 2.300 reais que vai ficar prendido na delegacia até ele comprovar a origem do ilícito. Aparentemente aí, a primeira suspeita é de tráfico, né? Isso mesmo. A suspeita aí é que aconteceu o tráfico, e o indivíduo aí da residência conseguiu dispensar ela de alguma forma, que a gente não conseguiu a encontrar. Mas vamos dar esse prejuizinho pro tráfico. E aí, não vai mais de pinote na crise? Vou dançar. Nunca mais? Nunca mais. O que que acontece de pinote? O que acontece é que a pessoa se dá mal. Nunca viu tanta polícia? É, nunca vi tanta polícia. Era polícia demais. Dá um conselho aí pra quem tenta fugir. É, pra quem tenta fugir, não tenta não, viu? Que é problema. Vai tomar um jeito agora? Vou mudar de vida. A equipe do Sargento Bonino aí é problema, viu? Pra vocês que estão por aí na cidade, tomam cuidado. P1, P1. P1, P1. P1, P1. Para, polícia! Para o carro! Para o carro! Para o carro! Ele voltou pela... Voltou, voltou. Voltou pela via da Guariroba. Guariroba. Vioeste. Vioeste. Sentido aí 24 da Guariroba. Vioeste. Do lado do... Na casa do cantador. Tá fugindo. Um Papa Alfa Índia. Um Palio Vermelho. Informe aí. Sai, sai, sai! Papa Alfa Índia. O nosso prefixo aí recebeu uma denúncia, anônima, falando que no conjunto ali, K do PSU, estava procedendo uma possível comercialização de tráfico de drogas. E o mesmo aí se evadiu da guarnição. Como o nosso prefixo estava na rua de cima, esperando o pronto do sargento. Conseguimos localizar o veículo e começou um acompanhamento. Pois o veículo aí, ele não obedeceu os sinais de parada da guarnição. E logo em seguida, depois de um acompanhamento aí, juntamente com vários prefixos aí da área, do 8º Batalhão e do 10º, juntamente com o GTM, conseguimos fazer a abordagem aí do... do suspeito. E devido aí a fuga aí do... do veículo do proprietário do carro, foi feito aí o autuado aí em crime de trânsito. Policiais da Força Tática da Zona Sul de São Paulo, saíram a caça de um motoqueiro, que não obedeceu a ordem de parada. O garoto que estava na moto, fez de tudo para escapar das garras da polícia. Mas para azar do fujão, o plano não deu certo. O patrulhamento nessa noite é com vistas a motos e veículos roubados. Então, no final de semana, devido a baile funk, aqui na periferia da Zona Sul de São Paulo, ocorrem muitos indivíduos com motos roubadas e furtadas, ou até pinadas, chassis adulterados, efetuando roubos a celulares e outros delitos. Então, o foco do patrulhamento tático e de Força Tática hoje, bem como a ROCAM, é em cima desses indivíduos em posse de motos roubadas e furtadas na nossa área. Se alguém tentar fugir a pé ou de moto, o tático vai pegar. Com certeza. A noite começa agitada. O motoqueiro corre da viatura. Dá a volta! Dá a volta com a viatura! Dá a volta! Pega os caras lá, caramba! Caraca geral! Ô gente, dá a volta, sargento! Vai! Vai, você dá apoio lá! O fujão invade a festa numa casa, mas acaba detido. O que foi, senhor? Eu tô na festa da minha família, da minha prima. Produto de roubo! Bota a roubada, viu, fião? Vem cá! Encosta aqui! Senhor nada! Encosta aqui! Ô, três! Dá os pulseiras! Bota aí, produto de roubo! Não, não tem pelo amor de Deus pra você não! Quieto! Quieto! Mota é roubada! Mota é roubada! Conheço! Conheço? Tá bom então! Depois você explica! Cadê o zero? Levanta a moto, Diogo! Vem cá, filhão! Vem cá! Senta aqui! E fica quieto! Mota é roubada! Ele correu lá! O 02 correu! Bora! Puxa aqui! Ele bateu! Ele bateu de frente, hein? E aí, parceiro? Pensou que fosse papar? Não corri de nada, mano! Vamos segurar ela! Põe no pezinho! Levanta! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Já tô com um delegado aqui, moleque! Na moral! Pô, antes que chegam as outras viaturas! Vamos trocar ideia, porque tá suave, meu! Vamos trocar ideia, sim! Então para com patifaria! Você acha que eu não vi você, moleque? Então você tá aqui! Então você tá aqui! Então você tá aqui! Então você tá aqui! Olha bem pra mim! Não precisa desse papo todo não! A gente se conhece! Eu sei! Você entendeu? Cola aqui! Cola aí! Cola aí! O comando foi aqui, DP! O comando informando! Foi feito um acompanhamento aí! Uma perseguição a pé! Próximo da Uva Natal! Detido um indivíduo em uma moto, produto de roubo! Que é sério? Estão encaminhando a ocorrência aí, eu senti um DP! Positivo! Estou encostando aí! Estou no visual de vocês aí! Positivo! Policial! Depois dessa correria aí, deu pra perceber que foi bem intenso! Conseguimos pegar ele dentro da festa que ele tentou muquear! O que vai ser feito? Vamos caminhar! A moto! Essa moto é produto de roubo! Justamente com ele! Ele já tem passagem por roubo em dados anteriores! Inclusive de moto! Ele veio a colidir! Foi feito uma perseguição! Acompanhamos ele! Com mais outro indivíduo em data anterior! Numa moto! Nesse mesmo modelo, ele veio colidir com um veículo e sofreu fraturas! Se recuperou das fraturas e já está de novo envolvido em roubo! Estamos encaminhando a socorrência agora ao distrito policial! O guerreiro, vamos lá? Vambora! Vambora! Uma outra moto cruza pela viatura em alta velocidade! Está fugindo, não é policial? Está fugindo! Está fugindo! Vamos acompanhar! Está cautela aí no deslocamento, né? Com certeza! É comum o pilote de moto? Geralmente tem um pancadão sim! Parece que ele não para, né? Aculpa! Tchau! Aculpa! 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 Fica deitado, vou na cabeça. Vou na cabeça. Vou na cabeça. Calma. Vou eu por quê, Diogo? Calma. Fica deitado, vou na cabeça. O documento da moto tá aqui, ó. Qual é a situação da moça? Atrasada. Roubada? Não. Atrasada. O documento tá aqui, ó. Você correu por quê, menino? Não. Hã? Você jogou na minha frente. Não entendi. Se jogaram na minha frente, pode vir. A moto é limpa? Você correu por quê, meu? Eles não param, né? Não param. Apostou tudo aí. O que você correu, Diogo? Olha aqui, ó. A moto é limpa. A moto é o quê? Limpa, é limpa. E por que você correu? Se jogaram na minha frente. Não, tá gravado aqui que foi você que correu. Pode virar. Quantos anos você tem? Pode virar. Quantos anos você tem? 19. 19? Vem cá, filhão. Vou mostrar. Tem nada assinado? Nada. Você vai ter agora. Põe a mão pra trás pra lá comigo. Mão pra trás. Não é a mão na cabeça, não. Aí, bacana. Entendeu? Você não apostou? Direção perigosa? Fuga da viatura? Você é habilitado? Não, né? Não, né? Então, filhão, você tá preso. Você tá me... Olha bem pra mim. Você tá preso. Você tá me entendendo? Não, não fez nada. Então tá bom, você não fez nada. Não, só levanta, criança. Vou mostrar pra você que você não fez nada. Não, não fiz nada. Não, tá bom. Encosta aqui. Tá bom, fica aqui. Fica aqui. Estamos conduzindo uma moto roubada pra delegacia. E já deparamos com essa aqui. Vamos checar. No caso, a gente tava acabando de sair daquela primeira ocorrência que a gente chegou ao cidadão dentro da festa. Estamos saindo com o indivíduo detido, moto roubada, a caminho do distrito, e se depara com o indivíduo e dá esse acompanhamento. Uma fuga desesperada. Vamos verificar na delegacia se ela é roubada ou não. Quer dizer, duas ocorrências em uma aí, né? É, isso. Em fração de três, quatro minutos. Vamos caminhar toda a ocorrência aqui pro distrito policial. Aquela ali, com certeza, vão tomar as medidas administrativas pertinentes e apreender aquela moto, ver os procedimentos daquela moto, se ela tem consta, alguma restrição pro furto ou roubo, por enquanto não tem. E vamos encaminhar essa moto que é produto de roubo pra delegacia. Estamos levando os dois indivíduos, as duas motos, pro distrito policial. De costa pra mim. Uma atrás do outro aqui, pra direita. Vem, aqui, ó. Vem, vamos caminhando. Em patrulhamento aqui na nossa área de atuação, deparamos com um indivíduo em posse de uma moto, onde a visualizar a equipe da viatura abandonou essa moto e se evadiu correndo. Dá volta! Dá volta com a viatura! Dá volta! Pega os caras lá, caramba! Caraca geral! Foi feito uma perseguição a pé e detido esse indivíduo dentro de uma residência, onde estava ocorrendo um baile. Esse indivíduo aí, em data anterior, já tinha sido preso, também com outra moto roubada. E em Tini, até a delegacia, encaminhando essa ocorrência, deparamos com outro indivíduo em uma moto, onde a visualizar a viatura empreendeu fuga. Foi feito acompanhamento e detido esse indivíduo. A moto nada constava, porém, está sendo tomada as medidas administrativas e deixando o indivíduo à disposição do delegado. Camisa branca, bermuda roxa. Já está nessa região aqui. Agora é olho vivo desse localismo mesmo. Praticaram ação. Praticaram a salto. A caçada agora foi no Distrito Federal. Policiais militares deram ordem de parada para um grupo que estava dentro de um carro roubado. Quando o motorista ouviu o sinal da sirene, ele resolveu acelerar. Muitos ladrões devem se inspirar nos filmes de perseguição de Hollywood para tentar escapar da polícia. Apertei os cintos. Apertei os cintos. Nos filmes americanos, os bandidos nunca escapam. E aqui no Brasil, não é diferente. Como nessa ação que foi gravada com exclusividade por nossas câmeras. Hoje sairemos para diversas cidades do Distrito Federal e proporcionaremos à população do Distrito Federal uma maior sensação de segurança. Já é madrugada no Distrito Federal, a polícia sai à caça de ladrões de carros que agem na região. Durante o patrulhamento, um carro suspeito foge em alta velocidade. O motorista não atende os comandos para parar. Eles vão correr. Eles vão correr. Eles vão correr. Entrando para o Paranoá. Já está subindo o Paranoá. O veículo segue em fuga. As viaturas fecham o cerco. Paranoá. E o Prata? Um Quato Prata. É o Quato Prata. Lá para três três três. Acelero. Parar na parte de Fulmado. Parar na parte. Parar na parte. Por baixo. Eles vão descer pra correr, tu vai comigo, viu, 22? Ouviu, 22? Tu vai descer comigo, viu? Bora, nós dois. Nós dois. Vai bater. Vai bater. Bora, Bida, rocha, moleque. Entrou no Carapá. Estou pelo Carapá. No balão, eles entraram na direita. Já tá no Carapá. Vamos subir de novo, sentindo o Carapá. Cortando o Carapá. De novo sentindo o Carapá. Cortando o Carapá. Não tocando a caseira dele, joga esse bicho lá dentro. Contra a mão, contra a mão, contra a mão. Para, bota. Para, bota. Valeu. Estamos dentro do Carapá. Vai pra vida. Empurra ele, Prita, dentro desse desfio aí. Para o Carapá, tu. Vai com a traseira dele, velho. Vai empurrar. Empurra, empurra. Para! Empurra, moleque. Empurra. Empurra, Prita. Vamos, moleque. Está rodando o Carapá aqui, hein? Está rodando dentro do Carapá. Vai virar, vai virar. Vai descer pra correr, vai descer pra correr, 22. Vai descer pra correr, 22. Vai correr. Para! Para! Comenta a quadra, hein? Vai bater, vai bater. Para! 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 O condutor abandona o carro. Dois passageiros fogem correndo pra dentro de um conjunto habitacional. Fora a cabeça do chão. Os outros dois comparsas acabam detidos. Os policiais partem atrás dos fujões. Um terceiro ocupante do carro também é preso. E aí, filho, como é que é o teu nome? Tu mora aonde? Riacho Fundo 2. Lá no Riacho Fundo 2? O que tu tava fazendo aqui, filho? Tava vindo aqui com os meninos. Aí tu resolveu ganhar esse carro lá? Não, não. Eu nem ganhei esse carro não. Quem ganhou esse carro fosse o moleque. E eles ganharam esse carro aonde? Não sei não, senhor. Tu tem passagem de quê, moleque? Não é passagem não. Tem, fala. Não, não. Tem quantos anos? 17. E por que vocês não pararam na hora que a gente falou pra vocês pararem? Eu mandei parar, mas o outro tava com ele na frente, mandou dar a fuga. Voltou, 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 voltou. Para, pô! Tu tava sentado aonde? Eu tava sentado nos fundos, lá atrás, tava atrás. E tu deitou lá? Eu deitei no chão, na hora que mandou, não corri, não. Tu não tem passagem nenhuma? Tem passagem nenhuma. E qual que é a máquina que cê instala? Hã? Era uma preta, agora não sei se era 9mm ou era uma pistola. E ganhou esse carro aonde? Tu sabe, menino? E eles falaram onde é que ganhou? Não, senhor. Eu não, senhor. A máquina tava lá. Tu tava dentro do carro e não sabe de nada. Não, o que dava aí por ti, aí, o da máquina, eu sei que tava dentro do carro, mas não sabia que era roubado, não. Ele chamou a nós pra curtir. Quem foi que te chamou? O rapaz tava no... Como é que é o nome dele? Cheio de... Tu conhece ele da onde? Conhece ele lá do Taguatinga, lá. Tu mora aonde? Eu moro na Samambaia. Fala teu endereço certo, bicho. Eu moro lá mesmo, é. Tu mora com quem lá? A gente mora com meu pai, só que eu casei e tô morando com a minha mulher lá. Ah, no recanto. Aonde que é no recanto? Lá na 103. 103 o quê? E vem fazer o quê aqui no Pará no Ar? Só curti só. Curti o quê aqui no Pará no Ar? Um frevo aqui, que o rapaz aí que falou... E o dinheiro? Tem quanto de dinheiro aí pra você curtir? O meu dinheiro ficou aí, eu não sei não. Oxi, e tu veio pra cá com quanto? Tava com 70 reais. 70 reais pra curtir? E tu correu por quê? Se tu sabia que o carro era roubado. Olha, Nilson. Tô mudando o Pará no Ar, vai pra frente. Empurra aí, filho, pra dentro do meu tio aí. Vai com o outro. Vai com a traseira dele, velho. Na hora que ele acelerou, ele falou, eu não vou parar o carro, não. Na hora que eu não sei o PRV, ele se mandou parar lá e falou, eu vou parar o carro, não. Eu falei, eu paro e foi. Tu tem passagem de quê, moleque? Na real? Tu tem passagem de quê? Não tem passagem, não. Vou fazer 18 anos agora, não tem passagem. Tu olha pra mim, olha pra mim aqui. Tu tem quantos anos? Tem 17, fazia isso. Tu tem 17 anos desse tamanho? Mentira, fala a verdade. É isso aí, velho. Tu tem 17 anos? Menor, cara. Não, tu não é menor, não, pô. Fala a verdade, pô. Qual a data de nascimento? 24 de agosto de 2000. Dormiu? E esse carro, eles falaram pra você que meteram aonde? Não falou nada, não, senhor. Na hora que nós estávamos vindo, que o PRV parou um carro, parou o... Aí o rapaz falou pra parar, só botou a lanterninha, ele acerilou o carro. Quase matou o polícia, hein? Tu não falou nada na hora que falou, não? Eu estava no banco de trás. E tu não falou nada pros caras pararem? Falei pra ele parar, ele falou que não ia parar. E quando ele quase matou o polícia lá, o que tu falou? Não ia parar. Se o polícia não pula, o que ia acontecer com ele? Eu sei, senhor. Se o polícia não afasta lá, o que ia acontecer? Eu acho que ele tinha passado por cima. Tinha passado por cima do polícia, né? Se o polícia não é rápido lá e afasta, né, moleque? Agora fala pra mim que situação é essa, hein? Ia matar o polícia de graça por causa de um carro roubado. Você acha certa uma coisa dessa, moleque? Sim, senhor. Igual eu falei ali. Vítima. Eu estava na 414 e ele chegou com uma pistola, ele e uma mulher, me abordaram, me... Passa a chave de desgraça, ainda choguei a chave de baixo do banco. Aí eu saí gritando, chamando a polícia, polícia, polícia. Eu quero agradecer toda a polícia militar que recuperou meu carro em tempo récord. Eu agradeço de coração toda a corporação que continua fazendo esse bom trabalho que vocês fazem. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Vocês é genial. Fomos avisados pelo prefixo do G-TOP 40 Alpha sobre um veículo, um VW Gol G4 Prata, que tinha sido roubado na região de Samambaia hoje. E possivelmente estava envolvido aí num assalto a uma grande loja de eletrodomésticos. O G-TOP 40 Alpha informou pra gente que esse veículo tinha sido avistado, passando pela terceira ponte. Aí os prefixos logo deslocaram lá pra localidade e juntamente com o BPR-V avistamos o veículo lá na altura da barragem. Foi feito o acompanhamento. O acompanhamento se deu aí até o Paranuá Parque, onde nós conseguimos fazer a abordagem. Nesse momento, dois elementos fugiram, dois permaneceram no carro. Logramos isso em capturar um deles, que haviam fugido, o motorista conseguiu se evadir. Então, capturamos três elementos ao total. Eles estavam portando um simulacro de arma de fogo e nesse local foi confirmado que era o veículo que tinha sido roubado mesmo. Ela tá aqui, ó. É o veículo. O ladrão que você vai conhecer agora está disposto a tudo para escapar da cadeia. Até mesmo bater o carro de frente contra um poste. Rouba o veículo. É uma viatura que não encalte os criminosos. Isso aí. Vai sentir o aeroporto. Aqui a gente tá seguindo uma maior prioridade possível. É uma viatura forte de armados. É característica da equipe nossa desse tipo de ocorrente. Tá, tá correndo. Tá até e tá correndo. Camisa branca, bermuda rosa. Já tá nessa região aqui. Agora é olho vivo desse localismo mesmo. Praticaram assalto. Praticaram assalto. A vítima e o veículo já está na mão da guarda municipal. Praticaram que ele agora já se apreendisse. Os guardas partem no encalço dos bandidos. Praticaram assalto. Praticaram assalto. Praticaram assalto. Posso que é TH exato? Tem mais algum? Olha lá. Lá na frente. Lá na frente. La na frente. Eu não vi isso. Eu tô com medo. Você está aqui na frente. Um deles acaba detido. Os dois foram por ali, só que na bifurcação um foi, saca, mas tá aqui ó. Arma, vítima, infelizmente aí. Acabaram de roubar esse carro? Como é que foi a cena? Estávamos sentindo aí a um bairro que é conhecido como tem muitas chacras e é estrada de terra. Quando passamos com a viatura, o carro veio no sentido contrário. Quando eles viram a viatura, eles se assustaram. Pedi pro parceiro dar minha volta, fizemos um acompanhamento de aproximadamente 3km, onde eles se perderam, bateram no posse. Graças a Deus, a vítima está tudo bem com ela. Conseguimos deter um elemento, o produto. Que arma é essa, aparentemente? Isso aqui é um... Revolver... 38. O que você tem pra falar aí? Você ia fazer o que com o carro? Como é que foi a cena? Como é que foi a abordagem aí com a vítima? VÍTIMA O que você sente vendo ele preso ali? Primeiro eu quero agradecer a ação dos policiais. Eu fico mais feliz com eles. Porque eles estão perto. Por isso que eu fico feliz. Eu não sabia o que ia acontecer depois, né? Já que eles falaram que eu ia pro banco de casa. Você que estava armado? A arma era sua? Você que estava dirigindo o carro? Termina escura? Isso. Você que meteu o bem aí do rapaz no poste? O que você ia fazer com quem pegasse um carro seu que você trabalhou o dia inteiro pra comprar e alguém metesse ele no poste? Poxa, eu ia chamar a polícia. Você ia chamar a polícia, né? Seu parceiro correu pra onde? Tem que vir fazer correio aí, que eu não sei não, hein? Mora onde? Mora onde? Onde que ele mora? Onde você mora? Onde você mora? Fernanda? Seu parceiro é seu vizinho lá, né? Não. É sim. Ele mora onde, seu parceiro? Policial, já tem noção mais ou menos se ele tem passagem pela polícia? Não tem. Não tem. É a primeira? Primeira. Nem menor? Não. Essa daí é a arma que estava apontada pra você, né? Isso. O que você sente vendo uma arma aí na mão do policial? Você pode perceber aí que as balas estão intactas aí, quer dizer, elas estavam prontas pra ter uma mira. Você acha que poderia ser você essa mira hoje? Sim. Infelizmente sim. Você vê sua vida passando na sua frente numa situação como essa? Eu vejo até que o senhor se emociona aí. Quero agradecer aqui para o policial. Se não fosse ele, eu não sei, eu não iria a arma. É o primeiro que você fez uma coisa aqui. É isso. Esse é o nosso papel. Nessa hora aí que vale a pena, né? Proteger a população. Você vê aí o senhor aí todo emocionado. De repente vocês salvaram a vida... De repente não, com certeza vocês acabaram salvando a vida dele hoje. É, Deus nos usa como anjo às vezes pra tomar conta de outras vidas. E quando nós vimos o veículo passar ao nosso lado, nós já suspeitamos. E quando fizemos o acompanhamento, demos sinal de parada por várias vezes e ele começou a empreender fuga. Nós vimos que a vítima colocou o cinto de segurança, nós já notamos que tinha uma vítima no veículo. Então a nossa maior preocupação era com a vítima. Foi quando os mesmos se perderam e vieram a colidia ao poste e saíram empreendendo fuga. Conseguimos deter um elemento, a arma, os produtos que eles tinham roubado do senhor, todos os pertences. E, infelizmente, um elemento aí se evadiu, mas as viaturas aí estão rodando porque se localizam os mesmos. E mais um, uma vez a emissão cumprida. O assaltante leva os guardas até a casa dele. Esse portãozinho aqui? Aqui, ó. Essa é a esposa dele? Você sabia que seu marido aí tava roubando? Não. Não sabia? Ah, ele trazia essa visão, as coisas, mas... Mas não trabalha. Hã? Ele não trabalha. Ele trabalhava. Trabalha de quê? Ele trabalhava de... eu esqueci o nome. Predeiro. Predeiro? Ah, tá. Então quer dizer que ele aparece em casa aí com as coisas, mas você não sabia que era roubado? Não, mas ele não aparecia. Ele não aparecia, ele apareceu uma vez só. Essa moto tá aí de quem é? Essa moto é do namorado do irmão dele. Será que você vai levar mais lá na casa do rapazinho? Vou. Ele usa droga? Usa. Usa, vê que é o que ele usa. Usa. Maconha, cocaína, cocaína também não? Não sei, moço. Cozinho branco? Não. Só maconha? Só. Dentro de casa mesmo, junto com você e ele? Não. Dentro de casa não, nunca. Tudo de seus criatinhos é dele, moço? Tudo é dele, moço. Tudo é dele. O que é Alice? Hã? Alice. Moço, eu não sei. Na varredura, na residência, a guarda municipal localiza diversas carteiras. Eu não sei se é roubada. Eu não sei se é roubada, porque ele tá aí desde... É, e não sabe de quem é o nome. Olha aí, três carteiras, você não sabe qual é o nome das pessoas que tá dentro e não é roubada. Eu não sei se é roubada. Eu não sei se é roubada. Porque ele tá aí pra esquerda. Sim. Ok. A casa do comparsa é identificada. Maconha. Tem maconha aqui. Provavelmente é essa casa, né? E aqui tá a documentação dele? Aí é a documentação do outro indivíduo, tá? Do que tá foragido? Não, não. Isso aqui é a documentação, ó, repara, do que foi preso. Policial, toda a revista aí na casa, né? Exatamente. Já que é a casa dele, cheiro de maconha muito forte. Ó, mochila, tem uma bebida aqui, ó. Onde é essa mochila pra ver, Silvio? Vamos ver. Onde é essa mochila aí pra lá e ver? Oi! Opa, opa! Aqui. Ó, e aqui, ó. Ó. Maconha. Aparentemente, maconha. Maconha, envola. Envola. Balança. Balança. Envola. Ó, pra cortar. Esse aqui, ó. Tem uma chama 1 aqui agora. Essa é a foto dele? Policial, essa é a foto dele? É, essa é a opinha. A chama 1 agora. Tijolinho de maconha, balança de precisão. Com essa faca, você consegue abrir um pouquinho esse tijolo só pra mostrar pra quem tá assistindo? Claro. Como que é produzido? Como que é feito? Pode virar pra gente? Ó. Tá aí, maconha. Maconha prensada. Isso daqui dá uma boa quantidade pra venda, né? Como vocês repararam aí, o lugar aqui é bem abafado, como se fosse uma estufa mesmo. E tem os pés de maconha. O ambiente aí é pra isso mesmo, por isso que tem que ser tudo fechado. É calor, bem quente aqui dentro. E tá aqui, ó. Isso aqui já tá pronta pra ser dividida aí, embalado pra venda. Então, você percebe aí que além deles efetuarem roubo, né, eles também fazem o tráfico de entorpecentes. Olá, Lordelo. Guarda Municipal de Campinas. A viatura 013 da Guarda Municipal, em patrulhamento das mediações do aeroporto de Viracopos, se deparou com o veículo com três pessoas no interior. A atitude era suspeita. A equipe imediatamente tentou a abordagem. O veículo se evadiu. Em determinado momento, o condutor perdeu o controle deste veículo, vindo a colidir com o poste. No momento em que as partes, duas das partes que estavam no interior do veículo, se evadiram. No sentido contrário, uma das partes foi abordada. Em seu poder foi encontrado uma arma, um revólver, calibre 38 de numeração suprimida, com cinco munições intactas. Ele foi questionado a respeito do segundo indivíduo. Ele citou o local onde ele seria encontrado. Nesse segundo local, foi encontrado aproximadamente meio quilo de maconha, ainda a ser fracionada. Mas algumas porções já prontas para comercialização, balança de precisão e anotações a respeito da contabilidade do tráfico. Em virtude disso, os objetos apreendidos e as partes foram conduzidas até a delegacia, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão dada pela equipe da viatura 013. E o indivíduo ficou à disposição da justiça sob acusação de tráfico de entorpecente e roubo com retenção de vítima. A perseguição que você vai rever agora foi uma das mais perigosas já registradas por uma equipe de televisão. Durante a fuga, o motorista da caminhonete roubada acabou passando por cima de uma senhora que estava na calçada. É hora de ação. A gente está no patrulhamento com vistas a um veículo na cor preta, que foi roubo na data de ontem. Verificar se a gente depara com esse veículo aí. Ela está aqui, ó. É o veículo. Parece que ela está se evadindo aí daqui. O município não está parando, não, né, policial? O município não está parando, ó. Está dando sinais de parada para ela. Ela não está parando. Opõe o comando de força tática. Golf Hotel Romeu... Avenida Interlagos, copo. Correia. 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 Pinal de Interlab, estopão, tático com comando, Golfe, Hotel, Romeu. Nossa, nossa, nossa. Avenida Interlab, estopão. Produto de roubo. Produto de roubo na data de ontem. Tá encorrentando esse lugar da equipe aí. O motorista não mede as consequências e arrisca tudo pra escapar. . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ladrão salta do veículo e foge. O policial que comanda a equipe vai atrás. A perseguição continua. O ladrão que está no volante não se entrega. Os bandidos apostam numa estratégia quase suicida. Sobem violentamente na calçada, atropelam um pedestre e fogem a pé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A vítima é socorrida e levada para receber os primeiros atendimentos. As buscas das imediações surtem efeito. O meliante acaba detido. Você falou que nunca foi preso, né filho? Por que você está procurado? Hein? Você está procurado no que, filho? Senhor, eu fui preso, sim, senhor. Você foi preso? Artigo 157. Sim, senhor. E aí você saiu no Natal, é isso? E não voltou? Sim, senhor. Então você está procurado nisso aí? Sim, senhor. Nós nos deparamos com um veículo que constava como produto de roubo no dia anterior. Efetuamos os sinais de parada. Os indivíduos não respeitaram. Onde iniciou-se um acompanhamento de alguns minutos. Momento em que pela Comunidade da Paz, a gente conseguiu abordar um dos indivíduos que estava no veículo e o outro se evadiu a pé. Veículo e indivíduo conduzidos ao DP. Chegando aqui na delegacia de polícia, verificamos que o indivíduo que capturamos saindo do passageiro do carro também constava como procurado no artigo 157. O Operação de Risco volta no próximo sábado, logo após o Rede TV News. Boa noite. Boa noite.